A terceira parcela do meu auxílio extensão caiu hoje na minha conta, fui abrir o caixa tem e me deparei com essa belezura aqui parcela em dobro porque eu recebi a segunda no dia 14 e estou recebendo agora a terceira no dia 29 significa que eu acho que eu tenho mais uma que eu achava que não né, que eu achava que já parava que seria a terceira no dia 18 do 12, mas o que será que aconteceu? Vem comigo para o vídeo Olá amigos e amigas, tudo bem com você? Eu sou Pedro Oliveira, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou trazer um novo calendário que mudou tudo novamente e as pessoas irão receber, nem todo mundo, algumas pessoas irão receber 4 parcelas do auxílio extensão eu achava que eu não ia receber, mas hoje eu me deparei aqui no caixa tem com a minha terceira parcela provavelmente eu terei a quarta até o dia 18 de dezembro Será que mudou alguma coisa? Então eu fui abrir o caixa tem e me deparei aqui com a terceira parcela do auxílio extensão Será que todo mundo irá receber 4 parcelas do auxílio extensão? Vamos verificar aqui e vou trazer essa resposta para você então acompanha o vídeo até o final que o vídeo é importante, se você está gostando do vídeo, se o vídeo está sendo útil para você já deixa aquele like, beleza? Inscreva-se no canal se você não for inscrito que até o final eu vou te dar essa resposta Bom pessoal, as 4 parcelas não será para todo mundo como está na MP1000, como todo mundo sabe que está na MP1000 que nem todo mundo irá receber as 4 parcelas, só vai receber quem recebeu a primeira parcela os nascidos de janeiro a dezembro, que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril se você recebeu, mesmo que você tenha nascido em janeiro, fevereiro, março ou até dezembro e se você recebeu a sua primeira parcela em maio, você só terá direito de receber 3 uma injustiça, mas é verdade então, o que será que aconteceu? Será que o que foi dito na MP1000, será que não vai se cumprir? porque está muito bem claro lá que se você recebeu a sua primeira parcela até o dia 30 de abril você irá receber as 4 parcelas, se você já recebeu em maio, você não irá receber a caixa atrasou 1 mês e 15 dias, praticamente 1 mês e 14, 15 dias para pagar a 5ª parcela e com isso, eu mesmo achava que eu não iria receber as 4 parcelas da extensão porque eu fui receber, como eu vou mostrar aqui para você no Caixa Tem eu fui receber lá no dia 14 de agosto, a 4ª parcela e eu só fui receber a 5ª lá em setembro, no dia 17 de setembro então, se você contar outubro, novembro e dezembro, só dá 3 meses então, seriam as 3 parcelas finais mas, como a Caixa resolveu pagar 2 parcelas no mesmo mês por exemplo, eu recebi dia 14 de novembro, como eu mostro para você aqui e estou recebendo agora no dia 29 então, os nascidos de junho, só para os nascidos de junho maio, estão recebendo hoje hoje e junho também, e a Caixa aproveitou e já pagou hoje também, alguns nascidos de junho então, eu sou um deles vou mostrar para você agora aqui no Caixa Tem, todas as parcelas que data que eu recebi e por que eu irei receber a 4ª parcela porque todos nascidos de janeiro a dezembro que recebeu a 1ª parcela até o dia 30, irá receber infelizmente, os outros que receberam em maio, a partir de maio só vai receber 3 quem recebeu em junho só vai receber 2 e daí por diante mas tem uma boa notícia aí que é, que o presidente falou que é uma surpresa talvez essa surpresa seja para todo mundo receber as 4 parcelas porque seria uma injustiça um receber 4 parcelas e outro receber 2 uma ou até nenhuma então, isso não é justo para ninguém por lei, todo mundo tem direitos iguais então, se você tem direito a 4 parcelas se eu tenho direito, você também tem isso é uma injustiça da MP1000 por isso que os deputados principalmente a André Janones queria derrubar a MP1000 porque não é justo isso não funciona tudo que está escrito na MP1000 está errado que é uma injustiça muito grande tem mais uma notícia boa também a partir de agora o dinheiro que cair a partir de agora eu estou falando isso porque está acontecendo para mim aqui, ok? o dinheiro que cair no caixa tem você já pode sacar imediato você pode transferir que eu achei uma beleza e achei também uma surpresa eu fiquei surpreso quando eu cliquei em transferir o dinheiro e aqui no caixa tem já mostra para mim para onde que eu quero transferir o dinheiro que antes não aparecia isso só podia sacar 15 dias depois um mês depois mas está acontecendo isso e eu vou te mostrar aqui o pessoal está aqui eu vou mostrar para você agora aqui no meu celular o meu caixa tem e que hoje eu me deparei que eu sempre todo dia eu abro o caixa tem para ver se não travou para ver se está legal para ver se tem alguma parcela mesmo mesmo sem ser data e eu me deparei com a parcela aqui então vou mostrar para você agora então se esse vídeo está sendo útil para você deixa o like para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube tá bom? então bora lá então pessoal abrindo aqui o caixa tem já tem novidade como eu vou trazer um vídeo aqui essa semana sobre recarga de celular que é novidade aqui no caixa tem para iPhone para Android já chegou já faz um tempinho mas para iPhone apareceu essa semana e eu estou trazendo um vídeo para você aqui então está aqui o meu saldo como você mesmo pode ver R$300 então se você for aqui em extrato ele está aqui a terceira o auxílio extensão a terceira parcela então veja bem a segunda parcela eu recebi no dia 11 de novembro como estou mostrando para você aqui e está marcado dia 30 segunda-feira e já caiu hoje como eu mostro o saldo para você aqui está vendo? então está aqui por que eu disse que eu receberia só apenas 3 parcelas e não 4? porque se você voltar aqui no mês de outubro mês de outubro eu recebi aqui a primeira parcela do auxílio extensão então novembro seria a segunda e dezembro a terceira e Zé Fininho acabava aí mas não mas eles estão pagando duas parcelas estou falando isso para mim eu não sei se vai ser para todos eles pagaram duas parcelas no mesmo mês que foi uma no dia 11 e agora no dia 29 dia 30 a segunda-feira eles irão pagar mais uma parcela então significa que a gente vai receber mais uma eu acredito que até o dia 18 de dezembro iremos receber a última parcela e aí finaliza vai deixar saudade o auxílio emergencial então está aqui por isso que eu disse que eu só tinha direito a receber 3 como está na MP1000 porque se você for lá em setembro no mês de setembro pode ver que eu recebi a quinta parcela no dia 16 de setembro numa quarta-feira então outubro seria a primeira novembro a segunda e dezembro a terceira eu disse num vídeo você pode até conferir que eu tenho vários vídeos falando do auxílio emergencial e caixa tem eu disse num vídeo que a única possibilidade de a gente receber quatro parcelas principalmente eu que a minha eu estava recebendo a quinta lá no dia 16 de setembro se fosse eles pagarem duas parcelas ao mesmo tempo então para mim está saindo duas parcelas ao mesmo tempo não duas parcelas no mesmo mês então para mim está saindo duas parcelas no mesmo mês no dia 11 e agora no dia 30 então provavelmente eu irei receber mais uma até o dia 18 de dezembro e tem mais uma coisa boa aqui no caixa tem que é você sacar o dinheiro você já pode sacar e só de sacanagem aqui só de brincadeira eu fui olhar aqui transferir o dinheiro e você pode ver que você já pode transferir o dinheiro tá vendo olá Pedro por aqui você pode mandar dinheiro para alguém digitar agência transferir para favorito isso não tinha antes entendeu quando você clicava nesse transferir dinheiro aparecia a data que você ia sacar lá um mês depois ou 20 dias depois e agora está aparecendo isso eu não vou fazer isso agora porque eu estou com medo aqui de transferir o dinheiro e colocar na minha conta e depois subir de lá eu vou fazer isso pelo PagBank como eu sempre faço gerando o boleto pelo PagBank inclusive se você quiser conferir lá como criar uma conta no PagBank como transferir do seu caixa tem aqui para o PagBank tem aqui vídeo passando aqui no card e você pode conferir se você não fez está perdendo tempo faça isso agora como já está finalizando o auxílio emergencial tomara que seja prorrogado novamente como está finalizando aqui como você ainda não fez mas ainda vale a pena fazer se não estiver aparecendo isso aqui para você que é transferir o dinheiro para a agência então eu já posso transferir aqui se você clicar no agência vamos ver o que acontece aqui olha aí já aparece a caixa já aparece banco do Brasil já aparece Itaú Santander Bradesco e outros bancos entendeu então significa que você pode transferir sim agora já a partir do momento que caiu aqui na sua conta sem ser preciso você usar o PagBank mas eu vou fazer pelo PagBank que é muito mais seguro porque por aqui a novidade estou muito seguro aqui não então eu vou deixar para transferir eu vou fazer essa transferência hoje mesmo poderia transferir até em Pix por quê? porque eu já tenho um Pix aqui no Caixa Tem e também tem Pix lá no PagBank e tem um na Caixa eu não posso fazer não vou fazer isso aqui para o Pix porque eu estou meio cabreiro ainda mas eu vou fazer com o boleto bancário e esperar normal por enquanto por enquanto eu não vou usar o Pix aqui no Caixa Tem mas está vendo aqui como você mesmo pode ver está aqui você pode transferir o dinheiro hoje mesmo aí se você vier aqui em futuro no futuro não tem nada não há transações para este período então é só aguardar mesmo para a gente ver se vai ter a quarta parcela em dezembro acredito que tenha sim a quarta parcela e também tem uma surpresa do presidente ele vem falando por aí nas redes sociais que o povo terá uma surpresa que surpresa é essa né? será que ele irá pagar as quatro parcelas para todo mundo mesmo com a MP1000 falando que nem todos terão direito? será que seria essa surpresa do presidente disse que ia trazer uma surpresa em dezembro para o povo será que ele está colocando a MP1000 ao contrário do que está escrito lá e irá pagar quatro parcelas para todo mundo não importando a data que a pessoa recebeu a primeira parcela em abril maio, junho daí por diante será que seria isso? será que ele irá provar para o povo que vai pagar mesmo será que ele essa surpresa será uma surpresa boa mesmo? vamos esperar para ver né? então o que se confirma é que quem nasceu de janeiro até dezembro e recebeu a primeira parcela em abril todos irão receber as quatro parcelas já quem recebeu não importa a data de nascimento mas quem recebeu a primeira parcela em maio só vai receber três e daí por diante quem é de junho só vai receber duas quem é de julho só vai receber um e quem é de quem recebeu a primeira em agosto infelizmente não irá receber nenhuma então talvez a surpresa seria essa de o presidente pagar para todo mundo as quatro parcelas sem exceção sem ter data de quem recebeu a primeira porque isso seria uma injustiça se isso acontecesse realmente acontecer e eles não pagarem para todo mundo porque todo mundo tem o direito igual de receber todas as parcelas o total de nove parcelas isso se não prorrogar né? que estamos torcendo que prorrogue porque a situação já está muito feia no Brasil né? e infelizmente parece que temos uma segunda onda aí então infelizmente o negócio está feio e o presidente tem que dar um jeito e continuar pagando mesmo esses 300 reais já ajuda né? então ele tem que continuar pagando até passar isso até passar essa situação que está complicada então se isso realmente se confirmar tudo que nós falamos no vídeo e tudo que está na MP1000 está errado só esperar para conferir porque se o presidente falou de uma surpresa pode ser que a surpresa seria essa daí já que todos os deputados não digo todos mas a maioria queria que colocasse a MP1000 em votação né? pautar a MP1000 para eles derrubarem para que voltassem os 600 reais e isso não aconteceu fizeram chacota com o povo brasileiro o tempo inteiro o André Janones falou isso na tribuna várias vezes o presidente da câmara que estava em exercício lá o Marcos Pereira não colocou em votação o Rodrigo Maia não colocou em votação e até hoje a MP1000 está lá caducando que dia 31 de dezembro ela encerra e perdeu a validade ali então seria essa surpresa do presidente vamos esperar para ver para conferir os próximos capítulos para ver o que é que vai acontecer então nós não erramos a MP1000 está bem claro lá que nem todos terão o direito de receber as quatro parcelas só alguns que é no caso como eu já disse aqui no vídeo quem nasceu de janeiro a dezembro e recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril caso contrário quem recebeu em maio não terá direito mas tomara que o presidente mude isso essa MP1000 não digo eu mudar a MP1000 mas que pague quatro parcelas para todo mundo para todo mundo receber as nove parcelas as cinco de 500 e as quatro de 300 reais já que ele resolveu reduzir para 300 reais que pague para todo mundo que é o justo porque se existir lei no Brasil isso não funciona essa MP1000 não funciona de uns receber as quatro parcelas e outros não receber que os direitos são iguais para todos na verdade nós falamos isso nos nossos vídeos por quê? porque estava muito bem claro lá na MP1000 que nem todos iam receber mas tomara que o presidente mude isso e pague para todo mundo será que isso seria o abono salarial o 13º salário que ele está falando de receber? como tem os novos calendários vou deixar aqui o link dos calendários novos e você vai conferir a sua data que você recebeu a sua primeira parcela e você vê se você terá o direito de receber as quatro parcelas ou não e veja se você vai receber comenta aqui embaixo se você recebeu as quatro parcelas se você irá receber todos os nascidos de maio e junho estão recebendo a terceira hoje significa que quem recebeu a primeira e abril está recebendo já quem recebeu em maio está recebendo a segunda tomara que quem recebeu em maio agora em dezembro receba duas parcelas juntas para fazer as quatro parcelas finais é isso que eu desejo para você ou ser inscrito aqui no canal você que está sempre aqui no meu canal então pessoal se tudo der certo vamos ter as quatro parcelas da extensão do auxílio emergencial o auxílio residual extensão mudando completamente o que está escrito na MP1000 como eu disse nos vídeos aqui vários youtubers também falaram nos seus canais que isso só seria eu tenho um vídeo aqui falando que isso só seria possível se caso fosse pagam duas parcelas no mesmo mês aí sim eu mesmo teria o direito de receber as quatro parcelas como a caixa atrasou um mês e 15 dias como eu já mostrei aqui para você no caixa tem atrasou um mês e 15 dias para pagar a quinta parcela então na contagem se você contar 30 dias de uma parcela para outra então eu só iria receber três parcelas como eu estou recebendo a terceira agora significa que eu tenho mais uma parcela em dezembro eu acho né então é isso daí pois é pessoal finalizando o vídeo aqui tomara que todos receba as quatro parcelas do auxílio à extensão mesmo se você ainda estiver na sua quinta parcela segunda, terceira o tempo tem muita gente que foi aprovada agora mais de 120 mil pessoas foram aprovadas que estavam pessoal que estavam trabalhando que ficaram desempregados que deram entrada e que foram aprovadas agora mais de 120 mil pessoas que estão no lote 10 essas pessoas irão receber as primeiras parcelas agora então provavelmente irão receber tudo de uma vez porque não tem mais tempo já estamos praticamente em dezembro hoje é dia 29 então o presidente vai ter que pagar as cinco parcelas de 600 reais e mais quatro de 300 reais para ser correto né para ser justo né justo não para ser mais ou menos correto ali para ser leal para todo mundo eu acho que seria isso de pagar para todo mundo todas as parcelas já que ninguém é melhor do que ninguém e todos terão o mesmo direito perante a lei então esse foi o vídeo se você gostou deixa o seu like inscreva-se no canal se você não for inscrito para mais vídeos como esse aqui estou trazendo para você vídeo dois dias por semana segunda e quinta sete da noite então inscreva-se para você não perder nada e ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal tá bom valeu muito obrigado tudo de bom fico com Deus estou deixando mais vídeo aqui para você playlist aqui de auxílio emergencial playlist aqui de youtuber tá para você não sair do meu canal tá bom grande abraço tudo de bom tchau até mais